Quem tá ao vivo? Bota a mão. Opa, vamos lá. Cariri. Primeiro, parabéns, né? Seu primeiro título como treinador mesmo, né? Depois de ter deixado de ser auxiliar, se tornado treinador do Corinthians. Eu gostaria que você fizesse um balanço, né? Esse seu início como treinador de futebol, esses seus cinco primeiros meses à frente do Corinthians. O que você tá sentindo e como que você vê esse seu primeiro título? Sentindo muito feliz, muito orgulhoso de tudo o que aconteceu. Eu tive já uma experiência de seis jogos no ano passado, onde eu saí satisfeito de tudo o que aconteceu, saí mais fortalecido. Com os jogadores, os jogadores apresentaram dia 11 de janeiro, mas eu, junto com a comissão, nos apresentamos no dia 3. Já começamos a traçar o perfil desse grupo, a melhor forma de jogar, pra que a gente obtesse resultados rápidos, que eu sabia que eu precisava de resultados logo. E com isso, veio a ideia que eu deixei bem clara desde o início, de marcar bem, acertar bem o sistema defensivo, e depois ir soltando a equipe. E assim aconteceu, os últimos quatro jogos do Campeonato Paulista, sete gols e dois tomados. Então, ainda continuamos com uma base sólida lá atrás, mas a equipe tá se soltando mais, a gente tá criando mais oportunidades. Carilho, boa noite, parabéns. A pergunta é, qual foi o momento mais difícil nessa conquista? Em que momento realmente foi, se sentiu mais o gol, porque você precisou colocar a mão, porque a coisa não tava legal? Talvez o primeiro clássico, enfim, você vai falar isso pra gente. E até onde esse Corinthians pode chegar, pensando em sequência de temporada? É um time que carece de reforço, você tem essa promessa da diretoria, não tem? Aonde o Corinthians pode chegar e qual foi o momento mais difícil dessa conquista? Ó, até o jogo do Palmeiras, todos os dias foram difíceis. Todos os dias. E o grupo mostrou muita maturidade, muita personalidade, de ir pro CT, quietinho, treinando muito, com bastante intensidade. A cobrança não era só minha, também era dos jogadores, porque já tinha uma ideia de jogo formada. Em cima dessa ideia, os jogadores mais experientes cobrando, os jogadores mais antigos cobrando. Mas eu sei que foi muito difícil, não pra mim. Não pra mim, mas pro grupo. Que eu sei assimilar bem, eu sei ficar na minha, eu sei o que eu quero escutar, sei aonde eu posso ir, mas eu tinha muita preocupação com o grupo de jogadores, jogadores jovens, que não conhecem o Corinthians ainda, chegando, e essa pressão toda, administrar isso, não foi fácil, mas acabou dando resultado. Vamos continuar do mesmo jeito, não vou mudar, dia a dia, muito feliz hoje, mas amanhã eu já sei que eu tenho que me preparar, e preparar a equipe pra quarta-feira, que é uma batalha. Não vai ser fácil, ainda mais por tudo, relaxamento natural, os jogadores têm que comemorar tudo isso mesmo, e temos que ir muito fortalecido pra quarta-feira. Então, eu sei que amanhã eu tenho que colocar meus pés no chão outra vez, e olhar o dia a dia. E assim vai indo. Depois pensando na estreia do brasileiro, depois pensando no segundo jogo do campeonato brasileiro, e assim nós vamos caminhando. Você fez a pergunta a respeito de reforços, pode acontecer. se chegar é pra fortalecer mesmo, se não, a gente vai continuar do mesmo jeito. Os jogadores que chegarem têm que entender que aqui vai ser com bastante trabalho. Carilho, você me desculpa, mas infelizmente o assunto continua, entre ouvintes, pessoal que está participando da nossa programação, falando que o Corinthians é a quarta-força, continua sendo a quarta-força, mas agora mudou, é a quarta-força do mundo. Brincadeira que o ouvinte faz, mas pra ilustrar que um título pode mudar bastante coisa. Queria saber o que é que você pode fazer pra evitar isso, se você tivesse que dar um destaque individual aí pra algum jogador nessa conquista, pra personificar, de repente, num atleta seu, quem que seria? Vou responder essa segunda. Pra mim, o grupo foi maravilhoso. Pode-se falar de Jô, que fez os gols, mas trabalhou pra que o gol chegasse. Sistema defensivo muito forte, todo mundo colaborando. Então, pra mim, o grupo, o conjunto, o elenco, é o grande destaque do campeonato. Essa questão da quarta-força do mundo aí, acho que só eu que não posso acreditar, né? Então, é legal receber elogios. Não sei se eu sou o primeiro agora, vocês podem colocar o Corinthians como o favorito pro brasileiro, como a vigésima força no brasileiro, a gente vai seguir do mesmo jeito. Com trabalho, quietinho, e indo muito sério pros jogos. Carilho, parabéns pelo título. O que o torcedor corintiano pode esperar do time no Campeonato Brasileiro, no resto da temporada, e também do técnico, Fábio Carilho, agora, depois desse título? Não tem que mudar nada, é seguir na mesma caminhada, equilibrando mais ainda a equipe. Já estou gostando do que está acontecendo na parte ofensiva, mas precisa melhorar, e vamos melhorar. Nem quando se perde está tudo errado, e nem quando se ganha, no caso de um título, está tudo certo. Então, é trabalhar, ir pra campo, ver as coisas que aconteceram hoje, aconteceram coisas positivas, erramos em algumas, e a todo dia preparar. Então, não tem que mudar nada, e sim seguir com a mesma seriedade todos os dias. Fábio, parabéns pelo título. Queria saber o quanto passou na tua cabeça nos últimos dias, de que em 1995 você esteve no Corinthians por vários meses, certamente tinha muitos sonhos ali, e não teve a oportunidade de jogar com a camisa do clube, e aí, voltando, com uma longa história como auxiliar, aguardava a oportunidade, ela chegou e você fez por merecer, mostrou que merecia. Então, o quanto aquele teu período no clube rondou a tua cabeça esses dias? Essa questão de 1995, já se passaram 22 anos, e a verdadeira história é o seguinte, o Corinthians ganhou a Copa do Brasil em 1995 do Grêmio, em cima do Grêmio, conquistou o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, esse jogo foi lá no estádio do Botafogo, em Ribeirão Preto, e no ano de 1996, o Corinthians, no primeiro semestre, ia disputar três campeonatos, Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Então, precisava de um elenco grande. E eu, junto com o 15 de Jaú, eu me destaquei junto com o 15 de Jaú no Campeonato Paulista da Série A2, o Corinthians contratou alguns jogadores do interior pensando em 96, mas já trouxe esses atletas em 95 para que passasse por uma adaptação. e chegou no final do ano, o Eduardo Amorim queria que eu continuasse, mas aí apareceu lá empresários do Paraná Clube que compraram o meu passe, e assim eu fui para o Paraná Clube, que era uma coisa rentável para o Corinthians, e acabou sendo bom para mim também. A questão do sonho não é de 95, desde quando eu entendo futebol, começo a lembrar bem, sou nascido em 73, começa a lembrar bem do futebol a partir da democracia, família toda corintiana, e não caiu a ficha ainda, estou meio assim, não caiu a ficha ainda. Acho que vai passar uns dias, esses últimos dias foram longos, longos, você tem uma vitória de 3 a 0, a semana não passa, o domingo não chega, mas graças a Deus conseguimos o título. Carilli, quase todo grande clube aqui no país, às vezes ou muda de técnico, muda de planejamento, no primeiro momento de instabilidade, já temos alguma lista aí de times em 4, 5 meses do ano. Você acha que esse título estadual, no caso do Corinthians, lhe dá um respaldo, não só a você, mas a sua ideia de jogo, e ao seu elenco, aos seus jogadores, para quando vierem os momentos de instabilidade na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, já que quase todo clube passa por isso? Eu sei, trabalhei aqui com o Tite, vocês sabem bem, o Tite foi muito criticado, quando nós saímos para o Guarani, depois para o Uruguai, lá para o Nacional, eu ficava no banco com ele ali, eu via as coisas que saíam, e procurava ler bastante nessa época, para até passar para o Tite as coisas que estavam acontecendo, e ele está preparado para as entrevistas, então eu sei quanto é pesado, sei aonde estou, sei da responsabilidade, dá um respaldo? Sim, um pouquinho só, um pouquinho só, eu sei que se eu tiver uma sequência de resultados ruins ali, vai acontecer, o que naturalmente acontece, mas eu não concordo, muitas vezes é mais fácil trocar uma peça do que várias, eu não concordo, futebol precisa de tempo, o que está acontecendo agora aqui, não é normal não, a gente ser campeão hoje aqui, não é normal, eu vou ser sincero, eu não esperava, eu não esperava, eu esperava mais tempo, para ter entendimento, para equilibrar melhor a parte ofensiva, só que a parte defensiva, sobressaiu demais, muito mais do que esperado pelo início de trabalho, eu lembro que para a gente chegar no título de 2012 Mundial, essa equipe foi construída em 2010, poucas peças mudaram para chegar no final do ano, é dois, três anos, a gente vê lá na Europa, as equipes mudando pouco, precisa, é uma engrenagem, não é um esporte coletivo, não é um esporte individual, só que a necessidade de resultado rápido faz a gente passar por algumas coisas, mas aqui o entendimento deu certo, a gente está muito feliz por tudo o que aconteceu. Carilho, aqui atrás, a gente vê aí a sua família, seu pai, sua mãe, os dois que vieram do interior, seu filho, e no momento que todo mundo estava ali duvidando da sua capacidade, certamente essa torcida organizada, sua torcida organizada te deu apoio. Queria que você falasse da importância disso no seu trabalho, no seu dia a dia, e se você já deu aquele abraço neles ou está ansioso para dar? Não, já estão ali no vestiário, estava com eles até agora. Eles me conhecem muito bem, sabem do meu perfil, sabem como eu sou, sabem como eu me comporto, sou totalmente diferente do meu pai, totalmente, meu pai estourado, não leva desaforo para casa, sou muito da linha da minha mãe, mais tranquila, dos meus tios por parte de mãe, sei que tem muita gente torcendo, principalmente lá em Sertãozinho, e o pessoal aqui da Vila Ema, aqui onde eu nasci, que eu não morei até meus 12 anos de idade aqui na Vila Ema, na Zona Leste, o pessoal do Sertãozinho, sei que eu tenho que responder um monte de zap desde domingo passado, não deu para responder, mas com calma vou responder a todos. Carilli, boa noite. Você chegou no clube em 2009 e são nove títulos desse período, é o período mais vitorioso da história do clube, foram oito como auxiliares e um como treinador, e eu queria saber você como aquele garotinho torcedor, até que o Lance conseguiu uma foto sua como torcedor, como garotinho, o que hoje passa na sua cabeça é saber que você viveu o momento mais vitorioso da história do clube em 107 anos e você fez parte dele e lembrado da sua infância, enfim, e hoje você como treinador. Pessoal, eu sou abençoado, cara. Chegar no Corinthians como eu cheguei, o mano sai para ir para a seleção, não sabia se eu ia ficar no clube, se eu ia sair, se o Corinthians ia me mandar embora. Depois chegou a Dilson, fica um curto espaço espaço de tempo, vem o Tite com uma comissão montada, eu ainda me firmando no meu segundo ano em 2010. Então, não dá para, sendo sincero, ainda não sei onde eu estou, estou meio perdido ainda, na verdade, por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo na minha vida. de jogar bola na rua, de não ter outro brinquedo que não fosse a bola, de chegar a jogar cinco campeonatos brasileiros como atleta e não ter condição de ser jogador para jogar cinco campeonatos brasileiros para estar no grupo, não. sou muito ciente, eu era muito disciplinado e um técnico dentro de campo, sempre fui questão de organizar, jogando de lateral ao quarto zagueiro, sempre tive essa noção já das coisas, mas é um sonho, é um sonho, é participar da Libertadores que o torcedor queria tanto e estar junto ali, ir para o Mundial, ver tudo o que aconteceu no Japão, essa torcida atravessar e ir do outro lado do mundo e fazer aquela festa e eu estar participando de tudo isso, tem horas que eu paro e não consigo entender, mas sempre do meu jeito, sempre procurando trabalhar bastante e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo muito rápido, muito rápido mesmo. Corinthians, foi de novo, foi a melhor defesa do campeonato, nos últimos dez campeonatos, oito melhores defesa e uma segunda melhor defesa, só não foi em 2014, desde 2008, das últimas dez, oito, isso é uma filosofia de trabalho que você conseguiu retomar agora de novo, que tinha sido um pouco perdida no brasileiro com os dois treinadores que passaram e aí sem nenhuma crítica a eles, você não precisa nem falar deles, mas você retoma de novo um DNA do clube que foi tão vitorioso nos últimos anos e como você recebe isso, sabendo que nos últimos dez campeonatos paulistas, oito melhores defesa e uma segunda melhor, por favor. E dos dez campeonatos paulistas, eu participando de nove junto, como auxiliar, desde 2009. Vessone, é o seguinte, acho que o maior problema nosso em 2016, acho não, para mim o maior problema nosso em 2016 foi a mudança de elenco. não é que os jogadores não sabiam marcar, não é que os jogadores não queriam marcar, é questão de característica. Principalmente no meio do ano, quando nós perdemos Felipe, Bruno Henrique e Elias, praticamente no mesmo período. ali desandou, desandou, tentamos trabalhar, tentamos corrigir e jogadores que chegaram precisando dar uma resposta rápida, outra coisa que acho que prejudicou um pouquinho alguns atletas, e muitos atletas aqui, a gente espera adaptar um tempo, foi assim com Paulinho, Castan ficando um ano inteiro, em 2010, no banco, e a gente teve que acelerar o processo de alguns atletas de ir para campo, mas muito orgulhoso, é uma marca mesmo do Corinthians, todo mundo se entregar, meu primeiro ano em 2009 era Dentinho e Jorge Henrique baixando para marcar o tempo todo e chegando lá com o Ronaldo e com o Douglas, é uma característica do Corinthians, um perfil, e eu procurei voltar a isso, é um orgulho sim. Flávio Carelli, parabéns aqui pelo título, A pergunta é, dentro do esquema tático defensivo, o Pablo e o Gabriel, que foram duas contratações, deram uma resposta muito rápida e se encaixaram como uma luva no time. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do quanto eles ajudaram nesse sistema defensivo. E no dia 19 de março, no final do jogo contra o São Paulo, eu tinha te perguntado quanto que o time tinha, o patamar do time tinha melhorado desde o início do ano, e como está agora para o brasileirão que você acha que o Corinthians briga? Para conseguir uma Libertadores, ou se chega também para brigar pelo título, a gente sabe que o futebol é um momento. Sim, é momento, eu sei bem disso. Não prometi esse título, nunca falei, vamos chegar e vamos ser campeão. para o São Paulo, eu falei que a gente ia brigar, que ia ser uma equipe organizada, e mais do que tudo isso, criou um ambiente muito bom entre eles. Isso leva para dentro de campo, um corre pelo outro, e faz com que a gente seja mais forte ainda defensivamente. Busco equilíbrio ainda, quero tornar essa equipe mais agressiva, chegando mais no gol do adversário, e essa busca vai ser constante. Mais uma semana que eu não vou conseguir trabalhar, jogando quarto e sábado, eu sei que a outra semana eu posso trabalhar, e assim a gente vai caminhando. Primeira pergunta. O Pablo, a gente acompanha desde o Havaí, depois na Ponte Preta, a gente tentou contratá-lo, mas aí ele acabou indo para a França. O Gabriel, já era uma ideia do Oswaldo, que tinha trabalhado com ele no Botafogo do Rio, e queria muito o atleta, era uma das prioridades do Oswaldo, e eu gosto também do atleta pedir para dar sequência na contratação do Gabriel. São peças que a gente precisava, agressivo na marcação, rápido, poder de marcação muito forte, que nem foi o Ralf, e a gente sabe que o Corinthians sempre teve jogador com essas características. Carilli, hoje, depois da conquista, teve o pessoal de 77 no gramado, teve uma lembrança muito forte a respeito dessa conquista depois de 40 anos, e queria saber o que você espera que o título de 2017 do Corinthians seja lembrado daqui a 40 anos, ou você acha que são as principais marcas dessa sua conquista? Você sempre vai ser lembrado por títulos, não tem jeito, ainda mais o torcedor corintiano, a gente vê jogadores que passaram pelo clube e chegam em lugares e ainda eu passei aqui em 95 até 2007 quando eu parei de jogar no barulho e ainda dava autógrafo por ter passado no Corinthians e não joguei. Então, é muito forte, é marcante. A segunda pergunta que você falou a respeito do título vai ser lembrado por um grupo desacreditado que se fechou, que se uniu, indo para o CT com bastante concentração, com bastante determinação, acho que vai ser lembrado por isso, pela maturidade. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã treino três horas no CT. Tem treino amanhã? Tem? Você mudou? Tem. Fechou? Fechou?